Como uma irmã, como uma amiga, como tudo, porque essa menina faz a conta de vontade dela para aprender a ter tudo de bom, o coração dela é desse tamanho, então acho que não devemos valorizar a exploração enquanto indício que já está pagado mais anos para lá. Então acho que a Cristina deve toda a confiança do mundo, principalmente minha e de todo o seu pessoal. A Cristina é o maior bola que eu tenho, só virar. E aí, a Cristina está cansada, a Cristina está cansada, é uma fantasia que está olhada. Hoje em dia, ela não mata a filha na Cristina.